O que vocês vão comer hoje? Ovo, salada e bolinho. A salada antes do almoço, né? Agora eu tô mesmo, a gente vai tomar até a sua vez que o doutor tem. Eu tomei. O que que tem? Ovo, cenoura, tomate e repolho roxo. O doutor, gente. O Bruno, você tá tomando sorvete depois que papou bem? Comiu salada, né? Daí papou e agora ganhou sorvete? Já acabou até o sorvete, né? O Rafa, você também ganhou sorvete? Almoçou bem? Comiu salada? Aí merece sorvete, né? Tô comendo um pouquinho. Então tá bom. Dá um pouquinho pra galera. Dá um pouquinho pra galera. O que que fala pra galera agora? Diz um tchau. Diz um tchau. Então não me deixe, me deixe o latim. Tchau.